Ele ganha porque eu não... Ele não vai correr Agora a gente pega isso O respeito Pode checar Vai Eu estou pelado O balan ficou para trás Eu não vou Ei? Bras? Oh, sim Bras? Eu estou pelado Eu estou pelado Ah Eu estou pelado É muito bom Bom Olha lá